Pacaembu, Corinthians e Juventude, Marcelinho centra, Edilson cabeceia, 1 a 0 Corinthians. Edilson recebe, entra na área, é derrubado pelo goleiro Humberto. Penalte marcado pelo árbitro Wilson de Sousa Mendonça, Marcelinho cobra e faz Corinthians 2, Juventude 0. No segundo tempo, Gilmar rouba a bola, Marcelinho carrega, toca para o próprio Gilmar fazer o terceiro do Corinthians. E já nos acréscimos, Marcelinho acerta o ângulo e fecha o placar com um golaço. Corinthians 4, Juventude campeão gaúcho, 0.